Música Era aqui nesse barracão de três cômodos, construído nos fundos da casa dos pais, que Adriana Macena dos Santos morava. O barracão que fica no bairro São Carlos, região noroeste de Goiânia, permanece arrumado como se Adriana fosse voltar a qualquer momento. Os filhos dela sempre foram criados pelos avós que moram no mesmo lote. Com a morte de Adriana, a filha dela, de apenas 12 anos, passou a dormir na cama que era da dona de casa. A menina não desgruda desse ursinho de pelúcia, que era a companhia inseparável de Adriana, assassinada dias antes de completar 32 anos. O feminicídio ocorreu no meio da rua, no Jardim Curitiba 4, a poucos quilômetros de onde Adriana morava. Revoltada, a criança fez um desabafo sobre a morte da mãe. A minha mãe era a única pessoa que eu tinha, eu perdi meu pai com meus três anos, e eu sempre pedia pra ele, pra ele nunca fazer nada com minha mãe, que eu só tinha minha mãe, que eu não sei nem o que eu faria se eu não tivesse minha mãe, e agora eu não sei nem o que eu vou fazer da minha vida. Adriana era alegre e tinha muitos amigos. Nesse vídeo, ela aparece dançando com eles. Dona Dinara, mãe de Adriana, diz que a filha nunca contou para a família que era agredida e ameaçada de morte pelo ex-namorado, o Álifer Xavier Pereira, de 19 anos. Um conhecido traficante de drogas da região noroeste de Goiânia. A dor é tanta que dona Dinara afirma que às vezes não acredita no que aconteceu. Triste, triste demais, só Deus sabe, né, Eduardo? É muito triste ver uma moça tão linda igual a minha filha, cheia de vida, né? Tem tudo pra ir pra frente e o cara fazer uma coisa dessa com a minha filha, né? É muito difícil, é triste. A senhora foi lá no local, como é que foi? Fui, não, não, Deus me livre, não vou não, Eduardo, eu não tenho coragem, até hoje eu não vou cair a ficha, não é verdade, eu não tenho coragem de ir. Com o coração dilacerado, dona Dinara conta que no dia do crime, Adriana saiu de casa por volta das três horas da tarde e só voltou às oito e meia da noite. Adriana tomou banho e se preparou para sair novamente. Ela disse que iria no aniversário do namorado de uma amiga. Como se estivesse prevendo o crime, o pai de Adriana tentou impedir a filha de sair de casa. Horas depois, Adriana foi assassinada. O pai dela falou assim, você não vai sair, não. Você não vai sair, trancou os portões, não deixou ninguém sair, você não vai não, Adriana. Mas o pai dela tem muita cisma de mim, falou assim, falou assim, não, ela vai gritar a mãe dela para fazer eu abrir o portão, porque ele sabe que eu brigo com ele. E aí ela pegou, não pai, abre o portão, pai, abre para mim, eu vou ali, volto já. E aí ela pegou e ficou com dó, sabe, dela querer sair e não deixar, deixou. Quando passou pouco tempo, não ficou sabendo a notícia. De acordo com a família, Adriana tinha marcado de se encontrar com o filho de 15 anos e o atual namorado dela na casa onde iria acontecer a festa de aniversário. O filho de Adriana, que tem 15 anos, acredita que a mãe recebeu alguma ligação ou foi procurada pelo ex-namorado e acabou indo até a casa de Walpher. O adolescente diz que a mãe vinha tentando se afastar de Walpher Xavier, que não aceitava o fim do relacionamento. Falei para ela que não queria mais que ela ficasse com ele, né, que ele era muito folgadinho também, ele começava a se achar demais, achava melhor que os outros. Você chegou a aconselhar sua mãe a deixar ele, né? Foi, mas o que acontece, ela direto ia para a porta dele, por causa que se ela não fosse, ele vinha aqui, só disse que eu sabia dessas partes. Por causa que aqui, ela mora no barracão aqui na casa da minha avó, minha avó não gostava dele, né. Para não ficar trazendo nada para cá, ela ia lá, né, para ver o que ele queria, que ela precisava querer conversar, né. Aham. Então, assim, sua mãe, você acha que ela tentou afastar dele ou não? Tentou, ela estava arrumando outro cara e ele ia sair junto com nós também. Adriana teria chegado na casa de Walpher por volta das 11 horas da noite. Eles teriam discutido porque ela se recusava a reatar o namoro. Logo depois, Adriana foi assassinada com várias facadas no meio da rua. O crime foi registrado por câmeras de segurança de uma casa vizinha. Nas imagens, é possível ver o casal no canto da rua discutindo. Um veículo passa e os dois atravessam. O motorista nem parou para ver o que estava acontecendo. Em seguida, é possível notar o Walpher enfurecido com a faca na mão, puxando a Adriana. Ela tenta se livrar dele, mas o rapaz desfere mais de 10 golpes de faca contra a Adriana. Ela cai no asfalto e ele continua agredindo, inclusive com chutes. Mesmo ferida, Adriana ainda conseguiu se levantar e saiu correndo. Mas o Walpher arremessou a faca na direção dela. Ele fugiu deixando a Adriana agonizando no meio da rua. Mesmo ferida e sendo agredida, Adriana, segundo relatos de vizinhos, dizia que amava o agressor e implorava para não morrer. O Walpher fugiu pulando muros de casas vizinhas e se escondeu por oito dias. A mãe de Adriana diz que apesar da filha estar namorando um outro rapaz, ela não deixou de manter contato com o Walpher. No dia em que a Adriana completaria 32 anos, o suspeito do crime se apresentou espontaneamente para depor na delegacia de homicídios. Só não imaginava que a prisão dele já estava decretada pela justiça. Para a polícia, o Walpher contou que matou a Adriana por legítima defesa. Ele afirma que a Adriana foi até a casa dele para pegar drogas com ele, porque ele tem até passagem por tráfico de drogas, e teria dito para ele que ia usar essa droga em uma festa com amigos. E ele, enciumado por esse motivo, teria começado a discutir. A Adriana, então, teria dito que mataria, que o mataria, e que tentou dar capacetadas nele com o capacete. E, por isso, ele teria usado a faca para se defender. Versão totalmente mentirosa, totalmente contrária ao que a gente tem nos vídeos, nas imagens captadas. Adriana Macena dos Santos, segundo a família, começou a namorar o Walpher Xavier no dia 4 de abril do ano passado. Entre idas e vindas, o relacionamento durou quase um ano. Dona Dinara diz que a Adriana sempre chegava em casa, com a moto quebrada e marcas pelo corpo. Agora, após o assassinato, a família acredita que as marcas eram de agressões praticadas por Walpher. Várias vezes ela já chegou machucada, que me ia dizer que caiu da moto. Ela nunca falou nada para mim. Tinha caído da moto. A moto já chegou toda quebrada, mas aí depois, agora, eu fiquei sabendo que foi ele que quebrou a moto daquele jeito. Ela mandou arrumar, ficou em 700 reais, e agora, dessa vez, tornou quebrar alguma coisa na moto de novo. Mas eu não sabia, eu fiquei sabendo. No dia que ela morreu, o que me contaram? Então, na verdade, ela chegava com a moto quebrada, mas falava que tinha caído. É, ela falava que caiu. Ela nunca falava, ela não trazia esse problema para casa, sabe? Ela não falava nada, quando você não falava nada. Ela não contava nada, então, das agressões, né? Não, nunca contou. Agora, a menina dela sabia de tudo, mas não me contava, porque a mãe não deixava, né? Eu brigava com ela, não era para contar para minha mãe. A filha sabia, mas era impedida de contar, né? É, ela não podia contar, porque eu tenho problema de diabetes, muita coisa, e ela ficou com medo, ela não queria prejudicar, né? O filho de Adriana, de 15 anos, também afirma que não sabia das agressões sofridas pela mãe. Mas a menina, de 12 anos, confirma que testemunhou várias ameaças e agressões contra a mãe, mas era impedida por Adriana de contar para a família. A minha mãe chegava aqui em casa com marcas roxas, verdes, e ela falava que não era nada, às vezes ela caía de moto, e ela, tipo assim, às vezes a moto dela chegava quebrada, e ela falava assim que ela caía de moto. Aí eu vi esses roxos na perna dela, ela falava que estava dando nela. Aí eu falei assim, mas por que que está dando em você? Ela falou assim, eu não sei. E ela não me falava dessas agressões. Mas você já imaginava que era agressão? Sim, eu já imaginava. Mas eu fiquei mais paranoica com esses negócios quando eu presenciei aquela vez que ele fez isso com ela. E ela me falou pra mim que ele já tinha feito isso muitas vezes com ela. Que era mostrar arma pra ela? Sim. O Alifer teria ficado ainda mais violento depois que a Adriana se mudou para a cidade de Piranhas, a 322 quilômetros de Goiânia. A Adriana manteve um relacionamento com um radialista daquela cidade, mas por causa da perseguição e ameaças por parte de o Alifer, ela teria terminado o namoro e voltado para Goiânia. Um mês antes de ser assassinada, a Adriana teria começado um novo relacionamento com um outro rapaz. E nós queríamos que ela casasse com esse rapaz, que era um rapaz bom de família. Esse a família apoiava, né? É, apoiava nós, nós com certeza. Só que o Alifer não deixava a Adriana em paz. Ele continuava procurando a Adriana e fazendo ameaças para que ela reatasse o namoro com ele. A vida de Adriana Macena sempre foi marcada pela violência. Ela cresceu na região noroeste de Goiânia, onde conheceu o marido dela. Com esse homem, ela teve dois filhos. A caçula, hoje com 12 anos, e um adolescente, hoje com 15 anos de idade. Esse marido de Adriana era envolvido com o crime. Chegou a ser preso e ficou um bom tempo na cadeia. Segundo a família, assim que ele saiu da cadeia, ele teria até tentado se livrar do mundo do crime. Só que, mais uma vez, a violência cruzou o caminho de Adriana. O marido dela foi assassinado pelo próprio irmão, que também estava preso e praticou o crime assim que saiu da cadeia. Adriana e a filha, que na época tinha apenas 6 anos de idade, presenciaram o assassinato do companheiro da dona de casa. Quando o meu tio tinha acabado de sair da cadeia, ele foi, tipo, fazer uma comemoração aqui em casa. Foi a primeira vez que eu tinha visto ele. Aí meu pai chegou e eu pedi desculpa pra ele. Aí, como meu primo não sabia de nada, eu estava lá fora com a minha mãe, e nós estávamos pedindo meu pai ir embora. Meu pai não ia. Aí, meu primo chegou aqui, eu não sabia de nada. Aí, meu tio pegou, já saiu o sacoar e me matou ele. A filha caçula de Adriana conta que ainda lutava para superar a morte do pai quando a mãe foi assassinada de forma violenta. Na casa da família de Adriana, a preocupação é com a possibilidade da justiça soltar o Alifer Xavier para responder o crime em liberdade. Eles contam que mesmo sendo ameaçada e agredida, Adriana era quem dava roupas e calçados para o rapaz. Quando o Alifer foi preso por tráfico de drogas, Adriana teria pago até a fiança para que ele deixasse a cadeia. Diante da dor e da revolta, os parentes cobram justiça. Eu queria que eles deixassem ele preso, não solta ele, não, porque ele é um lixo. O que ele fez com a minha filha, ele é um lixo, meu filho. Ele não devia ter feito isso com a minha filha, não. Ele foi muito corrupto, muito esquisito. Não podia ter feito isso com a minha filha. Minha filha não merecia isso aí, não, o que ele fez, não. Eu queria falar para ele, né? Por que ele fez isso, né? Eu queria perguntar para ele, por que ele fez isso com a minha mãe? Para para pensar e olha o que você fez com a minha vida. Olha o que você fez com a vida da minha mãe. Você tirou ela de mim, tão cedo, tão cedo, que agora eu não sei nem o que eu vou fazer da minha vida. Você acabou com a minha vida. Eu sempre pedia para você, não mata a minha mãe. Ela é a única pessoa que eu tenho, a única pessoa. Mas mesmo assim, você fez isso. Você vai viver com esse tempo na sua consciência pelo resto da sua vida. Nesse vídeo, os amigos fizeram uma homenagem para a Adriana Massena. Que Deus guarde cada estrela mais no céu. As lembranças ficam, não tem como voar.